Bom gente, eu vou ter que ir com o Morten rapidinho. Morten, o que a gente tira de lição para o próximo jogo agora para Angola? É que nós temos que ganhar para classificar. E não podemos errar tantas bolas sozinhas com a goleira. A Kassam foi muito para cima da Napa, ela não deixou ela jogar. Sim, ela estava muito bem preparada. Através dos dois jogos que ela tomou a Olimpíada e conseguiu demarcar ela muito bem. Então, as demais também. Mas não foi o maior problema nosso. O nosso maior problema era de pôr bola no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Júlio, é com você. O Brasil agora tem Angola e na próxima tem uma dura tarefa contra Montenegro. É com você aí, Júlio. Obrigado, obrigado, Mirelle. E Bruno, para a gente finalizar, muito objetivo, Morten, muito considerado.